Caros irmãos e irmãs, no segundo domingo da Páscoa de cada ano, a liturgia nos apresenta o belíssimo relato que só se encontra no Evangelho de João. Essa dupla aparição do ressuscitado aos discípulos, primeiro na ausência de Tomé e depois na sua presença, nos diz algo sobre a comunidade cristã primitiva, mas também traz luz sobre as nossas comunidades hoje. Aí está constituída a nova comunidade pascal. Uma comunidade em torno à presença de Jesus. Uma comunidade chamada a viver da experiência do encontro com aquele que consumou a sua vida em favor da vida de todos. Suas chagas serão, de agora em diante, a melhor expressão da identidade entre o crucificado e o ressuscitado. Uma comunidade animada pelo mesmo Espírito de Jesus. Uma comunidade não fechada sobre si mesma, alienada das chagas da humanidade, mas aberta, como ele, ao amor universal para com todas as pessoas. Uma comunidade de amor, capaz de viver o perdão e ser presença misericordiosa. A campanha da fraternidade deste ano nos traz consciência que aquele que se experimenta a si mesmo como vida é já uma pessoa ressuscitada, pois a vida autêntica é a vida movida, iluminada e impulsionada pelo amor. Chama-nos a atenção, sobretudo nos evangelhos de Lucas e de João, que Jesus ressuscitado tenha tanto interesse em mostrar a seus discípulos as chagas de suas mãos, seus pés e de seu lado aberto. O que significa isso, um ressuscitado com chagas? Diante de um martirizado ressuscitado, Qualquer um esperaria ver um corpo totalmente renovado, rejuvenescido, limpo, sem feridas e marcas do martírio. As chagas de Jesus ressuscitado são algo mais do que um modo de dizer sou eu mesmo. Elas são expressão de identidade, ou seja, pertencem a seu novo ser de ressuscitado. Dito de outro modo, Jesus, vencedor da morte, não abandona o que é caduco e frágil da existência mortal. A fragilidade da carne foi assumida na glória do corpo ressuscitado. Por isso, suas chagas são terapêuticas, pois curam as nossas chagas do fracasso, do medo, da tristeza, da solidão, da dor. São feridas que curam feridas. A ressurreição afeta todo o nosso ser. Tudo é iluminado, tudo adquire um novo sentido. Em meio à comunidade dos discípulos reunida, o evangelho de João destaca a figura de Tomé, elaborando em torno a ele um relato de muita densidade e com muita inspiração. Tomé é a expressão do ser humano a quem lhe custa crer na ressurreição do Jesus histórico, do Jesus das chagas nas mãos e no lado, do Jesus da carne, do Jesus do povo crucificado. Provavelmente, ele acreditava em Jesus, mas em um Jesus espiritual, puramente interior, sem necessidade de compromisso comunitário, sem chagas no seu corpo. Talvez ele estivesse mais centrado no Cristo glorioso, desligado da história de Jesus, das mãos que tocaram os pobres e curaram os doentes, do coração que amou os excluídos da sociedade, dos pés que romperam barreiras e fronteiras. Ao mostrar as suas chagas, Jesus ressuscitado revela que as chagas da humanidade continuam abertas, esperando que os seus seguidores prolonguem os gestos de cura e cuidado do mesmo Jesus. São estes e estas que hoje apestam a vitalidade do ressuscitado. No entanto, não há mais o Cristo visível para tocar. Os únicos traços para ver e tocar, que confirmam a realidade de sua presença, são as pessoas de cada tempo que lutam por uma terra onde os pobres e os excluídos terão o seu lugar. Onde o ódio não rege as relações. Onde a bondade predomina sobre o desprezo. Onde o respeito impede a violência, capaz dos piores instintos. Onde a acolhida impede o fechamento em si mesmo. O toque pascal de Tomé, coloque tua mão em minha ferida, é o toque das chagas, é a experiência dos crucificados do mundo. Só podemos tocar em Jesus de verdade e confessar a sua Páscoa, tocando, isto é, ajudando, os enfermos e crucificados da história. Não há experiência pascal se não descobrimos Jesus ressuscitado nas chagas dos pobres, doentes e excluídos do nosso mundo. Tocar essas chagas vai além de um gesto físico. Implica ser presença solidária, acompanhar, ajudar, alimentar uma sintonia e comunhão com aqueles e aquelas que clamam por uma presença consoladora, carregada de ternura. Enfim, o Evangelho deste domingo nos pede que abramos as portas e as janelas das comunidades cristãs para que todos possam ver o quanto de vida há dentro dela, para que vejam quem somos, como vivemos, de maneira que possamos oferecer e compartilhar espaço de perdão, de acolhida, sem preconceitos, de amor oblativo. É preciso afastar a pedra do dogmatismo, do legalismo, do ritualismo, que nos mantém sufocados ou respirando o ar fétido dos túmulos. Que vivamos em comunhão, que permitamos que Tomé retorne à comunidade. A transformação de Tomé implica também uma mudança da igreja, que o acolhe e lhe oferece um lugar a partir do Jesus crucificado. Que ela seja espaço aberto, integrador, acolhedor do diferente. A transformação de Tomé é um lugar de Tomé que 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 é um lugar de Tomé Obrigado.